VGBR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal da VGBR, eu tô aqui com o Chance Glasko, ele é o principal animador das armas do Call of Duty e ele vai falar pra gente um pouquinho a respeito do Call of Duty Ghosts, como é que estão algumas novidades aí que tá vindo nessa nova versão. Então, Chance, você sabe que eu tenho que começar com isso, pelo menos tentar. Há alguns buzzes no web sobre as resoluções para o jogo. Você tem algum comentário sobre isso, sobre as versões de novo, PS4 e Xbox One? Nós não temos realmente anunciado nada nessa área, então, honestamente, eu não tenho autorizado a falar sobre isso. Então, desculpa, isso não é o que você quer. Ok, pessoal, eu tentei, mas beleza. Então, para algumas outras perguntas, qual é a seta básica do jogo e qual foi a inspiração para isso? Bem, Call of Duty Ghosts é um jogo muito novo no universo do Call of Duty, mas é um todo novo mundo. Um todo novo histórico e um todo novo cast de personagens. A história básica é que começa com um evento extremamente épico que roca o todo o mundo. A América está devastada e há uma força invadida que está, basicamente, tentando levar. Você se encontra com um grupo de soldados elite, conhecido como Ghosts, E com eles, você luta de volta, você puxa essa força e traz essa luta ao mundo. Ok. E qual foi a inspiração para isso? Você sabe, não tem apenas uma inspiração. Cada vez que desenvolvemos um jogo, tem algumas das nossas próprias ideias. Às vezes são inspirados por livros, filmes, filmes, qualquer coisa que está acontecendo no mundo. Qualquer coisa que podemos encontrar. Você sabe, sejam filmes ou notícias. Tem realmente muito que inspira que você não pode realmente apontar a uma coisa. E sobre o multiplayer, quais são as principais mudanças? E como você vai melhorar a geração de novo esta vez? Uma coisa que eu estou muito emocionante sobre é o modo de squad. É um modo de multiplayer separado, certo? E com o modo de squad, basicamente, você tem o seu personagem principal que você está levando. Mas você também tem os amigos de squad, que são dirigidos de AI. Eles são controlados de computadoras. Então, você construiu um time como um squad, certo? E, baseado em que arma dê-lo, o seu comportamento de AI será diferente. Então, se você dá um cara um rifle de sniper, ele vai voltar para você. Se você dá um cara um rifle de sniper, ele vai voltar para você. Ele vai voltar para você. Então, se você tiver um cara, você tem outro cara que tem um squad, você pode jogar contra ele. Então, você e sua squad, contra ele e sua squad. Então, isso é algo que eu não fiz antes. E eu acho que é muito diferente de todos os modos. As far as... Uma coisa que se torna o jogo em todos os modos, ou mesmo em single-player, é que nós temos algumas outras coisas, como, por exemplo, mantelina. E mantelina é basicamente... Um... Você vai só stop, e aí você vai ter que jumpa sobre ele, e aí você vai ter que cruz sobre ele. Esse é um modo fluido para overcome o obstáculo. Então você está indo, você põe sua arma e você vai ter que jumpa sobre ele, certo? E aí você está mantendo o seu site, certo? Nós introduzimos Contextual Leaning. Contextual Leaning é, basicamente, se você iria para ir para uma walla e você iria para o lado da frente, e aí você se movia para o lado, você vai ter que iria para o lado. Você vai ter que iria para o lado, você vai ter que iria para o lado, rather than just moving his entire body out and getting shot. So, that's something that affects the entire game, we have sliding, knee slide. So, if you're running to cover, and you're getting shot at, you don't want to die, you just hold down the prone crouch button, and your guy will actually slide to cover, making you a harder target to hit, while maintaining your aiming and being able to still shoot. So, okay, don't take this serious, you know, but we had a bunch of people ask questions in our web forum. So, what about dogs? What's the deal with them? Well, I mean, after humans, who do we emotionally connect with the most? Yeah, that's a good one. And then after that, maybe cats, but, you know, motion capturing cats is not a fun experience, you know, put them in a suit, so, the dog aspect was fun as animators, you know, we actually had to put them in motion capture suits and have these dogs perform different actions, right? And we had a couple of dogs, one was a nice happy dog that runs and jumps and smiles, then you have, like, the crazy, insane military police dog that wants to rip your throat out, you know? So, working with dogs is definitely a new experience for animators, and then, of course, some of the animation with the dogs, you can't motion capture, you can't motion capture a dog, you know, running, you know, jumping after a helicopter and pulling a guy down, you'd probably spend a lot of money doing that, so, we have that hand-keyed, you know, by hand, so... Yeah, I just knew, it's something exciting, I like dogs, maybe you like dogs, and, yeah, people like dogs, so, there you go. Okay, why not, then? Yeah, why not. So, how did the team split between Infinity Ward and Respawn Entertainment affected this game development? You know, we've got a great full team now, you know, we, you know, any position that was lost, we've refilled and we've rebuilt and everything, and, you know, I think you'll see in Ghost, that everything's come together really good, and, you know, we still stay in contact with those guys, we're still friends, and, you know, we're both pretty well off right now, so... Okay, what does the new generation of console has allowed you to do with this title? There's a lot of, I guess, technical features that we couldn't include in a current generation Call of Duty without dropping the frame rate to a lower frame rate, you know, frame rate and gameplay has always been a big thing for us, maintaining 60 frames a second, and so, if we were to, you know, try to add displacement mapping, or subdivisions, or subservice scattering, you wouldn't enjoy the game as much because it'd be too chunky. So, with the new next generation consoles, we were able, you know, they're much, much more powerful, and so we're able to, you know, add all these graphical features, improve our audio engine, and just kind of do a complete overhaul of the game. What can you tell us about, I don't know if you know, but what can you tell us about the localization for Portuguese? Did you have anything to do with this process at all? I did meet our Portuguese localizer guy, he did come into our office. I believe the dialogue, I'm not sure where it was recorded, but we didn't do the Portuguese dialogue in office, but the actual Portuguese localization was done by a Brazilian guy from here in Sao Paulo, who came to Los Angeles, I believe, lives in Ireland, but, you know, has been doing localizations for games for a while. I'd like to play the Portuguese version, so I can learn my Portuguese, so, maybe we can trade copies. Okay. Pessoal da VGBR, essa aqui foi uma entrevista, então, com o Chase Glasgow. Para saber mais sobre a BGS e do Call of Duty Ghost, continue ligado aí na VGBR.com. Valeu! Muito obrigado!